na qualidade diretora da Escola Superior de Advocacia. É com muito prazer e muita honra que eu aceitei o convite da minha querida Lúcia Bidene para vir aqui fazer a abertura deste seu primeiro seminário. E uma atividade, uma iniciativa que me alegra muito, porque vem coroar um trabalho que a Lúcia vem realizando há muito tempo nessa área e que nós prezamos muito, porque é um trabalho da maior qualidade e maior importância. Realmente, ela como presidente da Comissão Terceiro Setor da UAB e aqui como professora dos cursos que são realizados nessa área do terceiro setor, vem realizando um trabalho excepcional no sentido de divulgar e no sentido de aperfeiçoar todos aqueles que trabalham nesse importante setor, o terceiro que nós chamamos, porque é um setor que é tão importante quanto a atividade estatal que esse setor supre. Nós sabemos muito bem que as incumbências, as atividades do Estado são tamanhas, estão de tal complexidade que não dão conta, não é, de realizar tudo aquilo que o Estado se propõe e tudo aquilo que se espera do Estado, que ele deveria fazer e nem tem condições muitas vezes de fazer, não pode, ou não quer, ou não deve. Mas, na maior parte do tempo, esse trabalho, essas atividades são supridas pelas chamadas ONGs, que são a mola mestra, não é, de uma complementaridade que a sociedade oferece para a atividade estatal no benefício comum. E a UAB se orgulha de realizar nessa área um trabalho excepcional que vem sendo conduzido há muito tempo pela Lúcia Bludene, há muito tempo que ela milita, todos vocês a conhecem nessa área, e que depois começou a ser complementada pelos cursos que ela realiza aqui na nossa ESA. Os cursos da Lúcia Bludene já existiam há muito tempo, há algum tempo atrás, mas nessa nossa gestão, nesses três anos que estamos à frente aqui da Escola Superior de Advocacia, eles tiveram um aperfeiçoamento notável, uma vez que não só pela própria experiência da professora, eles foram sendo aperfeiçoados, foram sendo complementados com situações e com atividades que também são necessárias para melhor compreensão dessa matéria. Sim, agora os cursos modulares que ela vai explicar, que foi uma invenção da Lúcia, vem facilitar aqui o ingresso, vem facilitar não só o ingresso, como também a frequência e o exercício de todos aqueles que se interessam pelo aperfeiçoamento nessa área do terceiro setor. E, na verdade, nós temos dado, assim, uma força muito grande para todas as iniciativas que se realizam nessa área, principalmente sobre o comando da Lúcia Bludene. As reuniões que ela promove, os acordos, os convênios, as parcerias, são muito importantes para nós e a UAB se sente bastante agradecida à Lúcia por todo esse trabalho que ela faz na área do terceiro setor. E, agora, esse trabalho é complementado por uma outra atividade que nós também realizamos aqui na UAB e que a maioria dos senhores eu acho que não conhece. Pelo menos quase todas as pessoas com quem eu convivo, com quem eu comento, dizem que não sabem que a UAB tem uma revista virtual. Uma revista virtual que já está na sua trigésima edição. Quem é de vocês que sabe que nós temos 30 edições de revistas virtuais no nosso site da UAB? A maioria não conhece. E nós estamos realizando esse trabalho há algum tempo. Nesses últimos três anos nós incrementamos. Temos lançado três revistas por ano. A cada trimestre lançamos uma. Cada um num setor diferente. E nós cobrimos aqui praticamente todas as áreas do direito e todas as áreas do conhecimento jurídico através dos artigos publicados nessas revistas virtuais. A revista virtual é um repositório não somente do pensamento dos professores que dão aula aqui nessas áreas, mas também de especialistas, de juristas e de pessoas que têm conhecimento da matéria a que a revista se refere e que, portanto, é um documento indispensável não só para os alunos, mas para todos aqueles militantes do direito nas suas áreas específicas. Se vocês verificarem, eu não sei o que está passando ali, que ainda aqui eu não enxergo, mas eu acho que nós estamos mostrando aí a lista das nossas revistas virtuais e o conteúdo desta revista e não a lista de todas as revistas virtuais que nós temos. Porque se vocês verificarem a lista das nossas 30 revistas virtuais, verão que elas abrangem todas as áreas do conhecimento jurídico. O direito penal, o direito tributário, o direito previdenciário, o direito do trabalho, o direito processual. E ali estão coletâneas de artigos importantíssimos que os senhores devem ter como material de estudo, material de informação e que, na verdade, é a coisa mais fácil que existe para o seu acesso porque está no computador de vocês. É só acessar o site da UAB e na revista virtual vocês terão todos os artigos ali à disposição para o estudo no horário que quiserem, à disposição, no tempo que quiserem e no dia que quiserem. Até no celular, se for possível, se for esse o acesso. Então, é uma atividade que nós procuramos desenvolver aqui com maior entusiasmo e que, finalmente, pudemos, na data de hoje, fazer a inauguração, o lançamento de uma revista inteiramente dedicada às questões do terceiro setor. E eu posso dizer, porque eu leio todos os artigos que me são submetidos nessas revistas, e posso dizer que essa revista é uma coletânea da maior qualidade. Neles estão reunidos artigos de especialistas, professores e juristas e advogados, especialistas no terceiro setor e vocês encontrarão aí informações e ensinamentos valiosíssimos para o estudo que fizeram ou que vão fazer ou que estão fazendo. Então, eu aconselho que todos vocês tenham acesso a essa revista que estamos lançando hoje, que está sendo aí divulgada, mas que também se lembrem que todas as outras revistas, e são já 30 revistas lançadas, têm interesse e têm conteúdo significativo para o acesso de vocês. Então, é uma atividade complementar aqui ao curso que nós damos na ESA sobre o terceiro setor, e assim como é uma atividade complementar esse primeiro seminário que se realiza aqui hoje. Primeiro seminário que aqui vai constituir num debate também bastante produtivo, de vários temas significativos dessa área, com a presença também de especialistas sob o comando da Lúcia Brudene, e que eu espero que seja bastante proveitoso para todos vocês. Eu queria também ressaltar aqui que os nossos cursos para o próximo ano já estarão sendo divulgados nesse final de mês, de outubro. Nós estaremos pondo no site os cursos que deverão acontecer no próximo ano para que vocês tenham já uma possibilidade de escolha e também de inscrição, se quiserem fazer, antecipados, na área de sua preferência. E entre esses cursos nós estamos aqui insistindo para que a Lúcia pense num curso de especialização. Porque nós temos, na verdade, não sei se todos vocês sabem, também aproveito aqui para dizer, quatro tipos de cursos na nossa ESA. Os cursos chamados de extensão, que são esses de curta duração, duas, três, quatro, cinco semanas, que são mais breves, portanto. Temos os cursos de especialização, que são cursos que, sob a EGID, do Conselho Estadual de Educação, fornecem um certificado de especialização. O aluno sai com o título de especialista, que lhe dá, inclusive, a titulação para ensino superior, para a docência do ensino superior. Mas são cursos que são mais longos, um pouco mais difíceis, porque eles duram dois anos. São cursos longos, de dois anos, que, como todo curso de especialização na área de pós-graduação, exigem um envolvimento maior do aluno, exigem um trabalho específico que é apresentado no final do ano, como se fosse uma tese, exigem um coordenador, exigem um orientador de tese. Então, são cursos, realmente, do nível de pós-graduação. Mas eu acho que a área do terceiro setor está a merecer, Lúcia, um curso dessa espécie, para que possam sair daqui também especialistas, que divulguem mais toda essa temática que está implícita na área do terceiro setor. Os outros cursos que nós temos, talvez os senhores já conheçam alguns deles, chamam-se web-aulas. As web-aulas são cursos que já foram dados na ESA e que, por serem significativos e de grande interesse, eles são transformados em cursos a serem dados pela internet, que vocês podem acessar em casa, no celular, no computador, no horário que quiserem, apesar de que exigem também uma inscrição aqui na OAB para esses tipos de curso. e esses cursos de extensão são cursos que foram dados presencialmente e que nós julgamos que possam ser divulgados com maior amplidão através dos meios eletrônicos. E, ultimamente, aliás, nesse ano, exatamente neste ano, neste último ano da gestão, nós lançamos aqui um ou uma outra espécie de curso que recomendamos também a vocês, que faz o maior sucesso, que é o chamado curso de educação à distância, o EAD. O EAD, lançado recentemente, recentemente em termos, porque a partir do começo do ano, não é? Já está em franco desenvolvimento. Mas esse EAD é uma possibilidade que nós damos para um curso que seria como se fosse um curso à distância, só que dado, como se fosse um curso presencial, só que dado à distância e eletronicamente. Os alunos se inscrevem num determinado núcleo que nós temos em todo o interior, vários núcleos que fazem esse tipo de curso e eles devem ir à sede do curso na cidade que eles escolheram ou aqui mesmo na capital nós fizemos um na Praça da Sé que deu muito resultado. Naquele horário determinado, eles comparecem a uma sala e terão acesso eletronicamente a uma aula que é dada num estúdio por um professor que fará como se ele estivesse fará a aula como se estivesse dando presencialmente, só que no estúdio, para uma câmara. E esse curso pode até possibilitar uma interação com o professor através de perguntas, questionamentos, tudo eletronicamente. E esse curso tem tido um sucesso extraordinário, tanto assim que nós conseguimos que o nosso presidente Marcos autorizasse que esse curso se transformasse num curso além fronteiras do Estado, ultrapassando o âmbito da nossa OAB estadual, porque ele era dado para os núcleos do interior, para vários núcleos do interior, e hoje, através do empenho aqui do nosso setor de informática, não é, Felipe? Nós conseguimos fazer com que essa divulgação desses cursos ultrapasse as fronteiras do Estado, atinja todos os rincões do país e mesmo do exterior. Nós temos tido uma resposta de participantes de vários Estados brasileiros que nos dão o feedback desse curso e também do exterior, em alguns países em que brasileiros se interessam para saber o que está sendo dado na ESA e acessam, têm condições de acessar esses cursos do EAD e sim uma distância. Esses cursos do EAD, eles podem fornecer também um certificado se submetidos às regras que nós estabelecemos para essa qualidade de cursos. Então, nós diversificamos aqui, portanto, não só a quantidade como a qualidade dos cursos e hoje temos um público enorme que pode ter acesso, tem possibilidade de ter acesso aos nossos ensinamentos, que era um pleito que nos faziam há muito tempo de todos os estados brasileiros que não tinham a possibilidade de ter aqui os cursos dos professores que nós temos e que reclamavam porque gostariam de fazer os cursos e não tinham como. E nós fornecemos então essa possibilidade não só divulgando para qualquer estado do Brasil em que haja a possibilidade de ingressar nesse sistema e como também para outras pessoas no exterior. portanto é uma atividade que nós temos orgulho de apresentar também e que nós estamos solicitando aqui e insistindo para a Lúcia que se insira nesse nosso programa e que possa realizar também um curso dedicado ao terceiro setor no sistema EAD que será evidentemente para o próximo ano e vamos trabalhar para que isso aconteça. Então eu não quero tomar mais o tempo de vocês que estão aqui para ouvir os especialistas e discutir temas da maior importância e devolvo a palavra então a Lúcia para que ela dê início então às atividades desse seminário. Está com som, né? Primeiro de tudo boa tarde a todos muito obrigada pela presença professor Ivete os meus sinceros agradecimentos pelo seu apoio permanente nas nossas atividades aqui na Escola Superior da Advocacia aos colegas que estão aqui que muitos escreveram para a revista Ministério Público aqui doutor Ayrton Grazioli eu recebi um ofício do presidente Marcos da Costa me pedindo para que representar para que o representasse nesse momento nessa cerimônia porque ele está ausente por compromissos anteriormente assumidos ele está no interior e desejando que a gente tenha um bom seminário e que essa revista seja um sucesso de divulgação para os advogados e uma boa ferramenta de trabalho então eu vou reproduzir aqui para a gente começar o nosso painel porque eu preciso fechar essa mesa formal com a professora desfazer eu vou chamar todos os palestrantes aqui que a gente já começa naquela batida que a gente gosta né Vanessa que a gente ó papum eu quero fazer um registro rápido aqui eu quero fazer um agradecimento especial doutor Rodrigo Mendes Pereira que eu não estou vendo ele aqui sempre foi meu parceiro intelectual da comissão desde o início das nossas atividades tá e eu quero relatar para vocês a mensagem que eu coloquei aqui no nosso na nossa revista que eu acho que ela retrata bem a nossa trajetória até aqui que é com grande satisfação e orgulho pela trajetória percorrida e construída nessa instituição OAB IESA São Paulo que apresentamos a advocacia de São Paulo e do Brasil alguns artigos de grande relevância para a compreensão de alguns temas de alguns temas que norteiam as relações jurídicas no chamado universo do terceiro setor a construção de um direito voltado ao terceiro setor visando aclarar as necessidades dos operadores do direito nesse universo multidisciplinar sempre foi o foco e a meta percorrida desde a instalação da primeira comissão de direito do terceiro setor dentro da ordem dos advogados do Brasil tendo a seccional de São Paulo como precursora observa-se de maneira crescente que as instituições privadas sem fins lucrativos vêm se tornando parceiras imprescindíveis do Estado exigindo nesta relação jurídica híbrida marcada por regras de direito público e privado constante aperfeiçoamento dos advogados missão é essa que a Escola Superior da Advocacia ESA São Paulo oferece anualmente através dos cursos ministrados presencialmente e EAD tanto na capital como por todo o Estado de São Paulo Esta edição especial da Revista Científica Virtual que tem como tema terceiro setor em destaque reúne profissionais do direito que sempre estiveram presentes de forma voluntária em nossa instituição OAB atuando em prol da advocacia do terceiro setor e nos ajudaram a construir e solidificar regras claras para o segmento Por fim os nossos agradecimentos a todos os autores Meu especial agradecimento a professora Ivete ao doutor Luiz Flávio Borges Durst e ao presidente Marcos da Costa Enfim são muitos anos são vários anos aqui atuando e sem a parceria de todos vocês isso não seria possível Está aqui o professor Sérgio Monelo também Quero falar que temos aqui a doutora Marister Piovesan que é diretora de junta dos assuntos institucionais da OAB de Pinheiros Muito obrigada Então eu acho que feitos os protocolos iniciais Música Música Amém.